Quando o grande faz Música Você que se liga Na Globo Bola rolando daqui a pouquinho Eu estou com o Juninho Pernambucano Com o Paulo César de Oliveira Que são os comentaristas Globo Autoriza Anderson Daronco Bola rolando está valendo São os primeiros movimentos Você participando pela hashtag Você comenta Mande sua pergunta para o Caio Ribeiro Para o Juninho Pernambucano E aqui o jogo começa Toda a expectativa Recupera a posse de bola Fagner Rodriguinho Recoloca a bola em jogo Bola tocada O goleiro defendeu Defesaça Luiz A queima a roupa O tenta no canto Defesaça Levantamento Gabriel Vai dominando Entrega na esquerda Recebe na esquerda Vem na velocidade Lateral Foi para o chão Foi para o chão É falta nele Jadson Jadson Vai distribuindo o jogo Bola com o Romero O lance é esse aí Alguma dúvida Arnaldo Nenhuma Essa marca no campo Mais escuro Mais escura e mais clara Ajuda a gente Como ajuda também o assistente Pedimento claro Tentou o passe Mais a frente Rodriguinho Desarmou Foi limpo Tentou aprofundar A bola é boa Bola com o Romero E tome levantamento Jadson Foi para o chão É falta nele Bola com o Romero E tá marcado o escanteio Bateu para o gol Chegou para fazer o corte Rasgando lá atrás Boa E a falta sobre ele Bola com o Romero Cruzamento Cruzamento Bateu para o gol E foi marcada a falta A pita Fim de papo No primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha O show do intervalo Tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo Que está a 0 a 0 Futebol na Globo Aqui a emoção Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Bola com o Romero Marquinhos Gabriel Deu um chutão para o ataque Não saiu pensado não É quando lá para o goleiro Tentou o passe E a bola vai saindo em lateral A bola é boa Conseguiu trabalhar bem Levantamento De novo Gol E só não entrou de bola e tudo Porque teve humildade em gol Bota na ponta esquerda Jadson E toque No fundo Tome cruzamento Marquinhos Gabriel Fez a leitura certinha Roubada de bola Romero A bola é boa Levantamento Tenta sair jogando Aí tenta o passe mais à frente Rodriguinho Tocou de cabeça Marquinhos Gabriel Não há mais tempo A pita Tenta ir Mãe 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 Mas Obrigado.